Oi, eu sou a Lelê e vou contar uma história pra você. E a história que eu vou contar se chama Quero um abraço, o que eu faço? O texto original foi escrito por Gianni Willis e Tony Ross e foi traduzido por Ana Maria Machado. A história será contada e cantada com uma música acumulativa. E para isso eu vou chamar o meu amigo, o tio Cleiton. Oi, tio Cleiton. Oi, tio Lelê. Vamos chamar a história? Só se for agora. Vamos lá. Eu vou ali e volto já Eu vou chupar maracujá Eu vou ali e volto cero Eu vou chupar limão azedo Eu vou ali pela calçara Eu vou chupar jarro de calma Eu vou ali e é sem demora Eu vou chupar uma amora Eu vou ali fazer xixi Eu vou chupar abacaxi Eu vou ali com muita glória Tá na hora da história Eu vou contar uma trajetória Tá na hora da história Eu vou falar sobre a vitória Tá na hora da história Era uma vez Uma lesminha Molhada, brilhante, cosmentinha Se arrastava deixando um traço Grudento e meio nojento E queria um abraço A mamãe nunca abraçava E isso a lhe incomodava Por que será? Se perguntava Serei tão feiosa assim Que ela não quer saber de mim Quero um abraço O que eu faço? Ela ficava se achando um lixo E perguntava a cada bicho O que deveria mudar Para ser mais atraente Menos feio e repelente Mas não sabia o que inventar Para uma abraça eu receber O que será que eu preciso fazer? Era uma vez Era uma vez Uma lesma molhada Um tanto engraçado Desata esse laço Só quero um abraço Não sei o que eu faço Quem sabe, talvez Se você fosse peluda Macia e toda felpuda Disse o gato Quem sabe sua mãe gostava A lesminha se embelezou Pôs uma boina de tricô E um chale de qualquer cor Era uma vez Era uma vez Uma lesma molhada Um tanto enrolada Depois da cabecinha Uma boina fofinha Desata esse laço Não importa o que faça Só quero um abraço Quem sabe, talvez Não está muito bonita Está meio esquisita Comentou um tico-tico Ponha umas asas e um pico E foi um tico-tico E foi então que rapidinho A lesminha atendeu O passarinho Era uma vez Era uma vez Uma lesma molhada Um tanto enrolada Pois na cabecinha Uma boina fofinha Com penas e bico Parece outro bicho Desata esse laço Não importa o que faça Só quero um abraço E sabe, talvez O porco achou engraçado Patas e um rabo enrolado É assim que eu sempre fico Para ser mais valorizado E mesmo achando aquilo Meio louco A lesminha acatou A sugestão do porco Era uma vez Era uma vez Uma lesma molhada Um tanto enrolada Pois na cabecinha Uma boina fofinha Com penas e bicho Parece outro bicho Andava engraçado Com o rabo enrolado Desata esse laço Não importa o que faça Só quero um abraço Quem sabe, talvez Com tudo isso equipada E ar de quem tudo pode A lesminha encontrou o bode Que achou graça da enfeitada Bé, bé, se queres um abraço amigo, trate de aprender comigo Ponha um chifre bem pontudo e capricha em ser babudo Bé E a lesminha seguiu adiante e por incrível que pareça Botou chifres na cabeça e uma barba de barbante Era uma vez, era uma vez Uma lesão molhada, um tanto enrolada Pois na cabecinha, uma boia fofinha com penas e bico Parece outro bicho Andava engraçado com o rabo enrolado de barbas e chifres Se achava chique? Exato esse laço, não importa o que eu faço, só quero um abraço Quem sabe talvez Borboleta quando viu, voou para casa assustada Mas ainda sugeriu Ah, você precisa é de ter asas Então a lesma nervosa, com duas pétalas de rosa Abriu asas em ar Mesmo sem saber voar Era uma vez, era uma vez Uma lesma molhada, um tanto enrolada Pois na cabecinha, uma boia fofinha com penas e bico Parece outro bicho Andava engraçado com o rabo enrolado de barbas e chifres Se achava chique Arrumou uma asa, ficou uma graça Desarta esse laço, não importa o que eu faço Só quero um abraço Quem sabe talvez Mas voar pelo espaço não te garante um abraço Para de bobagens, Miss Você precisa é de um nariz E foi descendo pelo morro, acatando a sugestão do cachorro Mas então desmancha o bico Ah, será que vou pagar mico? Para ter o nariz, o que eu faço? Ah, queria tanto um abraço Sobrava muito pouco espaço para ter bico e focinho Mas para receber um abraço Hum, a lesminha deu um jeitinho Era uma vez, era uma vez Uma lesma molhada, um tanto enrolada Pois na cabecinha, uma boia fofinha com penas e bico Parece outro bicho Andava engraçado com o rabo enrolado de barbas e chifres Se achava chique Arrumou uma asa, ficou uma graça O olhar meio tonto, por si e cachorro Desastre esse laço, não importa o que eu faço Só quero um abraço Quem sabe, talvez Ao ver o seu reflexo no rio A lesminha sentiu um calafrio Ela estava irreconhecível Mas a vaca achou incrível Mó Para que ter tanta treta? Você precisa de ter tetas Mó Mas ela não desanimou E achou tudo perfeito Ah, se a mamãe não abraçasse Olha, é porque não tinha jeito Era uma vez Era uma vez Uma lesão molhada, um tanto enrolada Pois na cabecinha, uma boia fofinha com penas e bico Parece outro bicho Andava engraçado com o rabo enrolado de barbas e chifres Se achava chique Arrumou uma asa Ficou uma graça Olhar meio torto, por si e cachorro Mas olha que treta Arrumou uma teta Desastre esse laço Não importa o que eu faça Só quero um abraço Quem sabe, talvez E a lesminha voltou pra casa Com boina, bico e asa Pra ninguém botar defeito Tão diferente estava Que a mamãe nem a reconheceu E a filhinha só gritava Surpresa! Sou eu! Sou eu! Querida Eu gosto de você mesma Com essa carinha de lesma Eu te acho uma beleza Não precisa dessa surpresa Ah! Para de bobagens E tira todos esses personagens Gosto de você assim como você é Pode me amar assim como você quer Quero ver você e não quero saber Se assim não fosse, como poderia Ser de outro jeito, abraço seus efeitos Posso dos teus olhos do jeito que me olha Seja segura Minha voz atua Me ame sempre igual Em casa ou na rua Deixe que o vento penteie seus cabelos Passa dos meus olhos Sempre seu espelho Deixe que esta noite eu trago uma canção Deixe que eu te guarde no meu coração Porque eu amo você Estou morrendo de saudades Eu te amo de verdade E adoro quando te vejo Quero te dar um abraço Mas como a mamãe não tinha abraço A lesminha ganhou um beijo A mamãe da lesminha encontrou a solução Um abraço não lhe faço Pois não tenho braço não Mas lhe dou um grande beijo Vindo do meu coração E a lesma nunca mais foi a mesma E o que era sensacional Era a sua beleza natural Eu espero muito que você tenha gostado dessa história Compartilhe com alguém que você queira muito dar um abraço Eu vou ali comer mingau E tá na hora de dar tchau Eu vou ali assistir o jornal Tá na hora de dar tchau E essa história é bem legal E tá na hora de dar tchau Tchau! Tchau, 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 tchau! Amém.